Vocês já ouviram a palavra clipom? É, tô na ótica estilo e acabei de conhecer o clipom, que eu falo que são óculos custo-benefício e prático ao mesmo tempo, né? Sim, grava. Hoje a gente tem uma mistura de marcas. Isso. E o clipom mostra pro pessoal de casa o que que é. Ó, o clipom é esse acessório aqui, ele vem com as lentes solares, ela pode ser uma lente só colorida, pode ser uma lente polarizada, que nem o caso desse clipom da HB, e que você coloca sobre a armação do seu óculos de grau. Então você passa a ter um óculos de sol com o seu grau e com lente polarizada. Eu gostei desse modelo aqui, ó. Esse também é um modelo da Emporia Armani, tem. Tem, tem. Inclusive, os modelos da Emporia Armani, eles vêm com dois clipons. Ficou bom? Pra mim, acho que não. Ele que é redondo, pra mim. Ele é mais arredondado. Ó. Ó, você coloca por cima, você tem um óculos... Eu só não consegui tirar. Colocou, tirou, e isso. Bom, você tira e põe. É que ele é imantado, entrepreendo... É, mas é porque acho que pra não cair, você pode mexer aqui, não sai mesmo. Dá a impressão de que vai cair, mas não cai. É, mas não cai por conta do ímã que segura também. E esse amarelo aí? Esse daqui são modelos... Eu vou até pegar pra gente poder ver aqui, olha. Ele é no metal, aqueles dois que nós mostramos eram no acetato. Ele é no metal, você tem a opção do amarelo, pra você poder usar dirigindo à noite, ou no cair da tarde, que ele aumenta a visibilidade. É, ele aumenta a claridade e aumenta a visibilidade com um clipom desse. Ele até não é aconselhável de usar durante o dia, no sol. Bom, porque ele aumenta muito a claridade. Nossa, é verdade. Tá vendo, ó? Então, ele é muito bom pra isso. E tem também o de sol, que é o escuro, que vem com a lente polarizada. Deixa eu ver uma cor, vamos fazer um teste? O André já fica até arrepiado. Ó aqui, ó. André, veja aí se dá pra gente ter uma noção de como... Olha como melhora. Melhora bastante a nitidez pra você poder estar enxergando, pra usar pra dirigir. É, você sabe que eu sabia, né? Sabia da existência, sabia pra que servia, mas eu nunca tinha colocado. E realmente, ele aflora a luz. Isso. Aí você tem modelos como esse, a gente mostrou ali modelos que são unissex, modelos masculinos. E tem esse feminino. Ele é maior no acetato também, colorido, e vem com esse adicional. Todos eles prenderam com o imã. Olha. Ele fica um óculos de sol bem fechado no rosto. Que marca que é essa? Esse daí é da Lechuá. Isso. Esse é Lechuá. E depois tem esse, que é da linha da Polo. Também um azul, um tom diferente, com a haste no vermelho. E que vem o clipe de sol por cima também. Muito interessante. Tá vendo só, gente? Eu falo custo-benefício porque você vai pagar aí, você vai ter dois óculos e vai pagar um. Preço de um. Isso. Um pouquinho mais que um. É. Mas não vão ser dois. Então é uma economia. E ele é prático porque você não precisa ficar tirando em ponto. Você só coloca o clipom, né? Tira o clipom com o clipom. Você tem que tomar cuidado porque perde o clipom. Você estava me falando sobre um aparelho novo que chegou. Sim. Para medir. Isso. Você me apresenta? Sim, agora. Vamos conhecer. Vise Office 3. Olha só que bacana. É um aparelho onde eu estou em frente a um espelho. Mas na verdade, o que é tudo isso aqui, Hermes? Ele é um aparelho para tomada de medidas. Tanto de lentes multifocais como lentes bifocais. E até mesmo visão simples, uma distância popular, tanto para perto quanto para longe. Qual que é a função dele? Você vai manter o olhar na frente do aparelho, que é esse espelho aí, olhando para aquela luz. E dali nós vamos tirar as medidas de altura e distância popular. A gente usa ele também para poder fazer comparações de espessuras de medida e de lentes entre materiais, diferenças de materiais e também algumas dicas sobre lentes multifocais. Olha que massa. Diferenças de distorções que a lente tem, campo visual. É uma ferramenta de trabalho para a gente, muito assim, uma tecnologia muito... Que é exata. Exata, isso. Não tem erro. Vai te dar um resultado final, tanto no seu óculos como na lente que você está usando, de uma precisão muito melhor. Fantástico, né? A gente está sempre falando sobre as armações, tanto de receituário, como a gente está falando, as de sol. Mas é tecnologia de ponta, eles trabalham com as melhores lentes, eles têm essa tecnologia, que é uma tecnologia que dá o maior resultado, né? Então, tudo que há de melhor em matéria de visão, você encontra aqui, né? Sim. A gente sempre está procurando buscar o melhor. Parabéns. Obrigado. Obrigado.